Falta de segurança e de conservação afastam as pessoas das passarelas de Belém. Conheça uma alternativa de desenvolvimento que valoriza o comércio local. Indígenas de várias etnias discutem demarcação de terra. Muitas homenagens marcam o dia de São José em Belém. A dica de leitura com o escritor e poeta Juracy Siqueira e antiquários de Belém são espaços cada vez mais procurados. Nazaré Notícias desta segunda-feira, dia 19 de março, já está no ar. Espaços construídos para dar segurança e conforto aos usuários vêm se tornando alvo de reclamações e são cada vez menos usados pelas pessoas por causa das condições precárias. Estamos falando das passarelas de Belém. Elas foram construídas para garantir a segurança de pedestres e agilizar o fluxo de veículos em vias de intenso movimento. Atualmente, o número de pessoas que utiliza as passarelas na capital tem diminuído consideradamente. O uso delas é diferente das faixas de pedestres. É pela questão da construção física e não só isso, mas pela segurança que você dá ao pedestre. A faixa de pedestres é viável apenas em locais onde não existe um fluxo muito intenso de veículos ou então se existe uma botoeira com um semáforo que dá mais segurança. Caso não exista, o ideal é a passarela e principalmente em locais onde o fluxo de veículos é intenso. Existem em Belém cerca de 12 passarelas, sendo que a maioria delas estão com quase 25 anos e fora da legislação da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Hoje, algumas dessas passarelas localizadas aqui na Almirante Barroso são motivo de muita reclamação. Porque muitas estão todas furadas, quebradas, voltas de segurança também, as lâmpadas quebradas. Principalmente essa, quando chove, alagas, beiradas e tem ferrujada, escorregadia. A gente corre risco subindo essas passarelas. Você tem uma resolução da ABNT, do final da década de 90, que padroniza as passarelas justamente para dar condições de todas as pessoas poderem ir e vir nessa passarela. Hoje, poucas passarelas em Belém têm essa padronização. Andando pelas passarelas da capital, se observa que o cenário é praticamente de abandono. Iluminações danificadas e queimadas, escadas sendo tomadas pelo lixo, corrimão enferrujado, o que põe em risco a saúde dos usuários. E como se não bastasse, a falta de segurança nos locais. Esta passarela serve de espaço para vendedores. O diretor de trânsito da CT Bel diz que a manutenção dos equipamentos deve ser feita pelo Estado, pois a única passarela que pertence ao município é o pórtico em frente ao Shopping Castanheira. Hoje nós só temos uma passarela que existe segurança 24 horas, da Guarda Municipal, que é justamente a do pórtico. Ali no começo da BR, existe segurança 24 horas. Às outras não existe esse tipo de segurança. E realmente as pessoas alegam, principalmente em horários que não tem muita gente passando, à noite, que existe uma insegurança completa nessa área, em virtude de assaltos, de vendas, de consumo de drogas e outras situações que ocorrem. Já começou a vigorar o decreto estadual que proíbe a saída do pescado paraense para exportação nos próximos dias. A proibição deverá se estender até o dia 6 de abril. A intenção do decreto é garantir a oferta do produto e evitar uma alta nos preços. Mas os consumidores reclamam que já sentem o aumento nos valores dos pescados nas feiras livres e supermercados de Belém. O decreto estadual prevê ainda uma força-tarefa para fiscalizar a saída do peixe por meio da Secretaria Estadual de Pesca e Aquicultura, com a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a Secretaria de Meio Ambiente e as Polícias Militar, Rodoviária Federal e a Marinha do Brasil. Uma ação inovadora e ao mesmo tempo consolidada na região amazônica. O Banco Comunitário é uma alternativa de desenvolvimento que valoriza o comércio local e fortalece a economia de uma comunidade. Só na Amazônia já são nove experiências bem-sucedidas. O Banco Comunitário é uma alternativa de desenvolvimento socioeconômico protagonizada pelas próprias comunidades, que participam de capacitações e assembleias até a efetiva implantação. Gilvan é economista e está à frente da organização regional na Amazônia. Um projeto como esse, ele traz inclusão financeira, ele traz as pessoas que estavam afastadas do sistema convencional, que não podem ter acesso a um banco convencional, então elas têm no Banco Comunitário a oportunidade de ter empréstimo, de fazer o uso da moeda social, de valorizar a gestão comunitária dos seus recursos financeiros. Nesta comunidade, em Belém, o banco ganhou o nome do bairro, PAA. O funcionamento acontece na sede do Conselho Comunitário, que reúne 28 entidades, como centros, escolas, grupos e igrejas. Foram feitas várias plenárias com a comunidade, onde nós discutimos sobre economia solidária, sobre moeda social, e a comunidade então definiu a criar o seu próprio banco. Nós então formamos o Conselho Gestor, definimos o nome do banco, definimos o nome da moeda, e no último dia 29, inauguramos o primeiro banco comunitário de Ananineua, que é o Banco PAA. O fundo da organização está baseado em parcerias, uma delas com a Caixa Econômica Federal. O elemento principal do banco é a chamada moeda social circulante. No Banco Comunitário PAA, ela ganhou o nome de Ananin. O valor tem equivalência ao do real. Foram fabricadas cinco notas, a de 50 centavos, de 1, de 2, de 5 e de 10 Ananins. O câmbio pode ser feito no próprio banco. O Ananin é uma moeda que é criada com todos os elementos de segurança. Ela tem tinta reagente à luz negra, ela tem numeração serial no verso, ela tem o selo de segurança aqui, onde esse selo de segurança não pode ser impresso numa impressora normal, ele vai ter que ser feito numa gráfica especializada. Então, essa moeda é feita com todos os elementos de segurança, ela é aprovada pela comunidade. Foi a comunidade do PAA quem deu o nome, quem aprovou as suas imagens. Então, o Ananin tem toda a segurança e já está circulando pelo bairro. A circulação da moeda é exclusiva do bairro do PAA. A organização foi inaugurada no final do mês de fevereiro deste ano. Os comerciantes locais precisam passar por um cadastramento que lhes garantirá a segurança na hora de aceitar o Ananin. Até agora, apenas dois empreendimentos estão cadastrados, mas os moradores já aprovaram a iniciativa. O mototaxista fez o câmbio e já está incentivando seus clientes a utilizarem a moeda. Para a gente é importante porque eu acho que seria uma renda a mais, né? Se a pessoa não tiver o real, tendo o Ananin, a gente recebe do mesmo jeito. Seu Júlio, que participou de todo o processo de organização e é uma das lideranças do bairro, acredita na proposta. É uma coisa muito importante para nós aqui da comunidade, esse banco, né? Porque nós viemos trabalhando já nesse banco há muitos dias, já para poder fundar, inaugurar e tal. E hoje a gente já está sentindo, ele dá, assim, os frutos. Então é muito bacana porque o dinheiro, ele fica circulando aqui dentro da nossa comunidade. Isso é muito importante para todos nós, porque na hora que não tiver o real no bolso, você pode vir aqui no Banco Paar, que eles, através aí de um certo processo, vai fazer um empréstimo e desse empréstimo você vai colocar a Ananinha aí na praça, não é verdade? Aí você compra o seu botijão de gás, você compra aquilo que você estiver necessitando do momento. A Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, formada por representantes de vários ministérios, autorizou hoje o reajuste de até 5,85% nos preços dos medicamentos em todo o país. O reajuste poderá ser efetuado a partir de 31 de março e terá como referência o preço do fabricante a praticado em março de 2011. A autorização para reajuste leva em consideração três faixas de medicamento, com mais ou menos participações de genéricos. De acordo com a resolução, a categoria de remédios com maior participação de genéricos tem teto autorizado para reajuste maior. Povos indígenas de várias etnias estão reunidos em assembleia no Centro de Alcesano de Formação de Giparaná, em Rondônia. Eles discutem a demarcação de suas terras, que é um direito garantido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Eles estão preocupados, pois estão perdendo espaço na sociedade em pleno século XXI. As frentes econômicas, como a construção das usinas em Rondônia, estão deixando centenas de índios desabrigados sem ter para onde ir. A Constituição Federal, que rege pelos seus direitos, parece que não tem dado garantias. As leis que nelas são compostas têm sido ignoradas por nossos representantes. Preocupados e indignados, indígenas de mais de 10 etnias discutem aqui o futuro de suas nações. Muitas terras indígenas aqui do estado de Rondônia, também fora do estado, ficou, a demarcação ficou fora da terra tradicional, ou não pegou todas a terra tradicional do povo. Então, essa está sendo discutida. Que direito que a gente tem sobre ela? Porque lá tem pedra, tem cemitério, tem taboca para os índios fazerem a sua frecha, tem rio, tem lago. Então, é uso exclusivo para os povos indígenas. Babal Tupinambá veio da Bahia e é um dos palestrantes do encontro. Segundo ele, a discussão gera em torno da PEC 215, que tira a demarcação das terras indígenas e seus direitos tradicionais. Fere também o artigo 231 e 232 da Constituição. Com essa PEC 215 mesmo que está aí, que tira a demarcação de terra do Ministério da Justiça e leva para o Congresso Nacional, a gente vê que já altera tudo, porque a bancada ruralista, com certeza, é que mais se interessa com isso. Porque se no Executivo não está saindo demarcação de terras indígenas, imagine dentro do Congresso Nacional, quando a maioria absoluta esmagadora são ruralistas. De acordo com Tupinambá, outra reivindicação dos índios é quanto à aprovação do Estatuto do Índio, que está no Senado para aprovação há mais de 25 anos. O artigo 232, que seja regulamentado o Estatuto dos Povos Indígenas, que são as leis cumprimentais, que vai dizer como faz as questões. Só em meios disso, não, é só ver medida provisória, os artigos 1770, se foi medida provisória, depois Lula transformou em lei, que é a lei do contraditório. Agora vem a alteração da demarcação de terras indígenas, agora vem a outra PEC de mineração em terras indígenas, ou seja, estão pegando um ponto ou outro que favorece a interesses localizados. De acordo com o Antenor, Sonhos de Paraná, somado três tribos, já perderam mais da metade de suas terras por fazendeiros que têm feito da floresta um espaço para a criação de gado. O gavião está dentro da terra do Arara, e a metade da terra ficou fora, o Zoró também ficou fora da sua terra, a maioria ficou fora da sua terra. Volmir Bavaresco é membro da coordenação do Conselho Indigenista Missionário. Para ele, a manifestação dos povos é de suma importância para que se consiga mudar esta realidade. Em fase, os povos indígenas estão se reunindo em locais próximos e traçando estratégias para serem apresentadas em uma Assembleia Geral, que será realizada no mês de abril em Porto Velho. Muitos delas estão cobrando da FUNAI que regularize a situação fundiária desses povos indígenas que têm a terra, mas não podem viver nela. O Ministério Público Federal ajuizou duas ações civis públicas contra cinco empresas que atuam no Pará. Elas foram flagradas transportando cargas muito acima do peso máximo permitido pela legislação de trânsito brasileira em estradas federais. Como são reincidentes, as empresas podem ser proibidas judicialmente de transportar cargas e multadas em R$ 10 mil por caminhão que transite com excesso de peso. podem ainda ser condenadas a pagar pelo dano ao patrimônio público em valor a ser definido pela Justiça. O comércio internacional de armas aumentou nos últimos cinco anos, segundo um relatório divulgado hoje pelo Instituto Sueco de Pesquisas para a Paz. De acordo com o levantamento, o comércio de armas aumentou 24% entre 2007 e 2011, sobretudo por conta da militarização empreendida pelos países asiáticos. Os Estados Unidos permanecem como o maior exportador mundial seguido de Rússia, Alemanha, França e Reino Unido. E a Índia se tornou o maior importador de armas do mundo seguido pela Coreia do Sul, Paquistão, China e Singapura. Teve início hoje na ilha do Kombu, em Belém, o projeto de coleta seletiva porta-a-porta pelo catador. É a primeira vez que acontece a coleta de materiais recicláveis na região das ilhas. Um grupo de catadores vai utilizar uma embarcação com capacidade para transportar até uma tonelada de materiais recicláveis. Eles ajudarão os moradores da ilha a dar destinação adequada ao lixo. E os catadores também vão conscientizar os moradores e comerciantes sobre a importância de fazer a separação dos materiais que podem ser recolhidos e reaproveitados para a reciclagem. Hoje, 19 de março, comemoramos o dia de São José, considerado o patrono da Igreja e das famílias. Reverenciado pelos católicos, ele dedicou a sua vida a Maria e ao Filho de Deus. Aqui em Belém, uma vasta programação marca homenagem ao santo. Na fábrica de imagens sacras de Seu Luiz, a mais procurada neste período é a de São José, o que revela os milhares de devotos ao santo mais popular da Igreja Católica. Por sua profissão, é tido como padroeiro dos trabalhadores e, pela fidelidade à sua esposa, padroeiro das famílias. De talento abençoado e angelical, há 18 anos no mercado, Seu Luiz vem esculpindo imagens e contribuindo para o fortalecimento da fé do povo paraense. O básico, além da arte, será a evangelização. É um ponto de referência onde devemos começar a nossa caminhada de evangelizadores. E o São José é um grande exemplo disso. O São José, como o seu silêncio, o São José como o padroeiro da família, ele faz uma proposta muito boa para as comunidades conhecerem a Deus através do Evangelho. Até chegar à conclusão das imagens de São José, um processo que envolve tintas, gesso e, principalmente, carinho na hora de confeccioná-las. Atualmente, o artesão se especializou em restauração. Posso me considerar uma referência em Belém e até fora de Belém. E eu vejo isso como mais um passo dado. E tenho muitos talentos que eu formei que, hoje em dia, até compro deles. Segundo a tradição, José foi designado por Deus para se casar com a jovem Maria, mãe de Jesus, que era uma das consagradas do Templo de Jerusalém e passou a morar com ela e sua família em Nazaré. São José foi também proclamado o padroeiro da Igreja Católica. Há um ano à frente da Capela São José no Marizal, o padre Werenberg Silva fala da importância de São José para o mundo. Guardião do Filho de Deus, portanto, é tido como pai adotivo, pai nutricio, pai putativo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é guarda da Igreja, por isso que vai falar, protetor da Igreja Universal, tido na conta de grandes papas e de uma devoção muito especial a São José, por isso que torna-se, na devoção popular, um dos santos mais populares, um dos santos mais conhecidos no mundo inteiro e que, depois da Santíssima Trindade e da Santíssima Virgem, São José tem a primazia entre todos os santos. São José é considerado o maior artesão do mundo e personagem importante para a história da Igreja Católica. Homem simples, carpinteiro, esposo de Maria e escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. E na manhã de hoje, em Belém, a paróquia de São José de Quiluz, no bairro de Canudos, homenageou São José com uma celebração eucarística. Com a Igreja tomada de fiesse, o presidente da celebração, Dom Alberto Taveira Corrêa, falou sobre a importância do santo e do seu amor a Deus. Centenas de devotos com seus lírios, brancos, louvaram e cantaram São José. E logo após a missa na Igreja de Quiluz, houve uma procissão pelas ruas do bairro. A repórter Patrícia Nascimento acompanhou o cortejo que contou com centenas de devotos de São José. A tradicional processão dos lírios iniciou por volta das 8h30 e marcou o dia do encerramento da festa em homenagem a São José. A caminhada percorreu as ruas do bairro de Canudos e contou com a participação de centenas de devotos. É uma manifestação de fé que se confirma que nós acreditamos em que os santos se intercedem por nós. É para agradecer por uma graça alcançada ou para fazer um pedido de intercessão. A devoção e as homenagens ao esposo de Maria se traduzem em histórias de fé. Para conseguir a saúde e a paz dos meus familiares e de todos. Padroeiro da família. Então, nossa família precisa muito de proteção. Padroeiro das famílias. A humildade e a obediência do carpinteiro que pela fé e pelo amor a Maria educou e viu crescer o Filho de Deus é exemplo para todos os católicos. É o pai da família da família que permanece unida e a família que não tem idade para ser feliz. O exemplo de São José como família. Cada um enxerga uma dimensão da vida dele. Uma é a obediência outra é o seu trabalho, o cuidado pela família. O fornecimento de energia elétrica em Manaus voltou a ser interrompido nesta manhã. Foi o segundo apagão em menos de 24 horas. Ontem, o rompimento de um cabo em uma das estruturas de transmissão de energia deixou 60% da cidade de Manaus no escuro. Hoje, várias áreas da capital registravam a interrupção de energia. A Eletrobras Amazonas Energia informou que técnicos da empresa trabalham para restabelecer os serviços e descobrir as causas do problema. Em fevereiro, Amazonas Energia foi multada pelo Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor pelo apagão que atingiu as cidades de Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo em novembro de 2011 durante cinco horas. A dica de leitura desta semana é para as crianças de 18 a 80 anos. É um trabalho muito bonito, prêmio da Academia Paraense de Letra de Daniel da Rocha Leite, um dos nossos mais fecundos escritores. Eu digo que o Daniel é a ternura reencarnada. O livro do Daniel é uma beleza. E esse aqui, além da beleza do livro, da beleza do texto, também alia a uma outra beleza que é os desenhos do Massiste Costa. Então o livro tem uma beleza encantadora. É um livro realmente que encanta, enche os olhos pelo texto e pela imagem também. É um livro realmente muito bonito. Como eu já falei, para crianças de 8 a 80 anos. O nome do livro é Procura-se um Inventor. Eu fui prêmio da Academia Paraense de Letras e fui publicado pela Paca Tatu. E você encontra lá na Paca Tatu esse livro. Então realmente é um prêmio para quem compra esse livro, porque é um livro muito bonito. O Daniel merece ser lido. É um autor muito premiado pelo IAP, pelo prêmio também da Cidjurandir. Tem prêmios também do Imagina Só, pela Secult. Realmente precisamos ver, precisamos ler, ver e ler o livro. E eu indico, é a dica de leitura dessa semana, com muito prazer, porque não é também porque o Daniel é meu grande amigo, é porque realmente é uma sumidade das letras paraenses. Hoje é o Dia Nacional do Artesão. Em Belém, duas exposições ao longo da semana vão mostrar a riqueza do artesanato amazônico e a beleza e originalidade dessa arte tão antiga. A cooperativa de artesãos do Pará Amazonas, Amazônia, realiza até o dia 25, mostra com oficinas diárias na Praça de Eventos do Shopping Boulevard. E o Espaço São José Liberto também abre oficialmente a Semana do Artesão, que estará aberto ao público até o próximo domingo. A exposição mostra o artesanato regional de diversas formas, cores e cheiros da Amazônia. Decorar ambientes a partir de objetos que marcam época e ao mesmo tempo dão acabamento refinado e luxuoso aos locais. Os antiquários são espaços cada vez mais procurados no mercado de Belém. Peças com detalhes minuciosos, objetos de artes que são produtos de desejos para uns, investimentos para outros. Hoje, existem cerca de quatro antiquários na capital, espaços que reúnem histórias do passado para decorar acabamentos modernos, construindo ambientes agradáveis e sofisticados. As pessoas atualmente estão realmente procurando a parte de lustres, já que a gente tem uma verdadeira febre no mercado imobiliário, se tratando de apartamentos. Então, a gente tem vendido mais lustres no antiquário. Relíquias que atravessam gerações. Esta estátua em bronze, francesa do século XIX, marca o período da Belle Époque. vasos em opalinas francesas em diversas cores. Aqui, mini baichelas em prata portuguesa datadas de 1890. Esta bol, tigela do século XVIII, japonesa, ordens dos galos, pintada à mão. Para quem admira a arte das luminárias, este ilustre italiano de Versalhes, estilo rococó, com cristais, baccará. Todas peças únicas do mercado. Uma peça é considerada antiga, se levando em consideração a sua escola, o seu período, o artista que fez a peça, mas eu costumo dizer que um objeto com menos de 50 anos, para mim, não é antigo. O conceito de antiquário vem conquistando cada vez mais o mercado nacional. Gente que se propõe a admirar as belezas passadas ou simples colecionadores, mas para quem trabalha com o material antigo, é sobretudo uma forma de preservar o patrimônio local dentro do próprio espaço. Esse universo de peças que nós temos na loja, uma parte delas são deixadas em consignação por famílias de Belém, que muitas vezes estão indo para fora de Belém, muitas vezes há questão de falecimento na família, e os filhos colocam uma loja à venda, e outra parte das peças são vendidas para a gente no Estado. Nós reformamos e colocamos à venda. O Nazaré Notícias fica por aqui, e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho